Hoje nós vamos começar a nossa série de vídeos Desjuridicando, em comemoração aos mil inscritos aqui do canal. Ah, e se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva e clique no sininho para se manter atualizado. Aliás, se você já for inscrito e não tiver clicado no sininho ainda, clica aí porque você vai receber sempre notificações quando houver novos vídeos. E mais, se você gostar do vídeo, compartilhe, deixe o seu like, deixe um comentário, deixe uma pergunta e especialmente deixe a sugestão de tema, de outras expressões para próximos vídeos. Lembre que essa nossa série funciona na forma de um glossário, então à medida que os vídeos forem postados, você pode ir deixando sugestões de expressões para nós desjuridicarmos aqui. Ah, e quanto mais juridiquês tiver na expressão, melhor, porque assim, além de aprender um pouco, a gente pode se divertir um pouco também. Bom, vamos começar então com a letra A. E esse aqui vai ser só o nosso primeiro vídeo sobre essa letra, porque além dela ser a primeira do alfabeto, tem muita palavra que começa com A. A primeira expressão que nós vamos considerar é o verbo abrogar. O que é abrogar? Abrogar é revogar totalmente. Então, quando uma lei, um decreto ou algum outro regulamento, quando um ato normativo é revogado totalmente, nós usamos o verbo abrogar. E o substantivo relativo, o substantivo respectivo, obviamente é abrogação. Bom, então, normalmente acontece assim, você encontra na parte final da lei, lá no finalzinho, um artigo que diz assim, Revoga-se a lei tal. E com esse comando, nós sabemos que toda a lei anterior, toda a lei de número tal, mencionada naquele dispositivo, foi revogada. E por isso, então, nós podemos dizer que aquela lei foi abrogada. Nós não estamos aqui estudando a letra D, mas quando nós estudamos a abrogação, nós precisamos mencionar a derrogação, para comparar. Se a abrogação é a revogação total de um ato normativo, a derrogação é a revogação parcial. Acórdão é o nome que se dá a uma decisão colegiada de um tribunal. Mas por que colegiada? Colegiada só porque é tomada por mais de um juiz, pelo menos por três. Agora, cuidado! Os juízes nos tribunais são chamados de desembargadores, e nos tribunais superiores, eles são chamados de ministros. Adimplemento é um termo técnico, e na verdade é uma forma bem rebuscada de falar em pagamento ou satisfação de uma obrigação. Mas cuidado! O adimplemento não é só o pagamento de uma quantia em dinheiro. O adimplemento é a satisfação do conteúdo da obrigação. Então, se a sua obrigação for pagar uma soma em dinheiro, você vai adimplir a obrigação quando pagar, quando entregar o dinheiro. Mas, se a sua obrigação consistir, por exemplo, em construir uma casa, então você vai adimplir a obrigação quando construir a casa. Afim, junto, é uma expressão relativa a uma forma de parentesco. O parentesco por afinidade. Então, por exemplo, a sua sogra e o seu cunhado são seus parentes afins. Isso porque eles são parentes consanguíneos, têm o mesmo sangue do seu cônjuge. E por serem parentes consanguíneos do seu cônjuge, eles são seus parentes afins, são seus parentes por afinidade. Mas por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque tem muita gente que confunde o afim junto com o afim separado. O afim separado é uma locução prepositiva, quer dizer, um conjunto de palavras que substitui uma preposição. E a ideia aqui é a ideia de finalidade, é uma locução prepositiva final. Ela poderia muito bem, essa expressão afim, ser substituída pela preposição para. Então, por exemplo, você está assistindo esse vídeo afim de aprender, afim separado. E isso só quer dizer que você está assistindo esse vídeo para aprender. Num dos primeiros vídeos aqui do canal, que você encontra aqui na descrição, nós já vimos quando é usado corretamente o verbo ajuizar. Uma ação é ajuizada. Nós podemos também dizer, como sinônimo, que uma ação é proposta. Então você pode falar em propor uma ação. Mas quando o pessoal começa a falar que vai aforar uma ação, então eu já vou saindo de perto, porque o juridiquês já começou antes mesmo do processo começar. Anatocismo, ou palavrinha feia, é uma expressão usada para designar a incidência de juros sobre juros. Em matemática e em contabilidade, isso é chamado de capitalização de juros. Isso, em princípio, é vedado pelo direito, porque a capitalização de juros pode aumentar muito uma dívida. Mas aqui é bom nós mencionarmos pelo menos duas coisas. A primeira é que a sua poupança, a caderneta de poupança, funciona com capitalização de juros. Isso significa que aquilo que rendeu, que a sua poupança rendeu, num mês se incorpora ao total, se incorpora ao capital, para receber a incidência de juros no mês seguinte. E uma outra situação, na qual a nossa ordem jurídica permite a capitalização de juros, a incidência de juros sobre juros, é nos contratos do Sistema Financeiro da Habitação, o SFH. Isso porque houve uma alteração legislativa em 2009, passando a admitir, passando a permitir a capitalização de juros, desde que ela esteja prevista expressamente nos contratos. Então tem que ter previsão expressa no contrato de empréstimo habitacional. Cuidado! Bom, eu não vou continuar falando disso, porque não é o nosso objetivo, e nós também não vamos ter tempo para isso. Mas eu vou aproveitar para fazer um merchandising aqui. Isso porque a editora Juspodium, agora, até o fim do mês de maio de 2017, vai lançar a segunda edição dos meus comentários à legislação do Sistema Financeiro da Habitação, do SFH. E quando isso acontecer, então, eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada. Está ficando comprido o vídeo, né? Eu sei. Então vamos encerrando a conversa. Mas para a gente terminar, deixa só eu falar da tal da Astreinte. Aqui nós temos o exemplo típico de uma mistura de termo técnico com juridiquês. Porque Astreinte é um termo técnico, você encontra na doutrina e é corretamente utilizada. Só que isso não está na lei, em lugar nenhum. E quando você começa a usar para cima e para baixo a tal da Astreinte, ou falar nas Astreintes, aí você já está começando a falar juridiquês, porque como nós vamos ver, não tem necessidade nenhuma disso. Bom, esse termo, Astreinte, ele decorre de uma expressão latina. E essa expressão, ela começou a ser utilizada na França. E nós importamos, então, esse uso, o uso dessa expressão do direito francês. Mas o que significa isso, afinal de contas? Bom, Astreinte significa apenas uma multa combinatória. Multa, eu tenho certeza que você sabe o que é. Vamos só entender, então, o que é combinatória. Cominar é ameaçar. Então, uma multa combinatória é uma multa que o juiz, no processo, ameaça aplicar ao réu. E por que o juiz faz isso? Ou para que o juiz faz isso? Obviamente, o juiz ameaça aplicar uma multa para forçar o réu a adimplir a obrigação. Ah, e aqui você já sabe o que é o adimplemento, né? Bom, o juiz, então, no processo, ameaça aplicar uma multa para que o réu realize o adimplemento da obrigação. Então, Astreinte ou multa combinatória é simplesmente isso. É uma multa que o juiz ameaça aplicar no processo para forçar o réu a adimplir a obrigação. Tá, mas aí eu pergunto. Por que a gente não usa simplesmente a expressão multa combinatória? Ou ainda, simplesmente a expressão multa. Que é muito mais simples, muito mais fácil, muito mais tranquila. Deixa só eu esclarecer que não é tecnicamente equivocado você utilizar a expressão Astreinte. Mas se você pode usar uma expressão muito mais tranquila, muito mais simples, muito mais compreensível, que é multa no lugar dela, então a única explicação para você encontrar Astreinte para cima e para baixo nas petições e nas decisões judiciais é o nosso amigo juridiquês. Infelizmente, o pessoal nesse país é formatado a pensar e a se expressar em termos de juridiquês. E aqui nesse canal, o nosso objetivo é ir desjuridicando a coisa. Então, além de ensinar alguma coisa para você, eu também tenho a pretensão ilusória, eu sei, de tentar tirar você de dentro dessa caixinha. Eu falei que tinha muita coisa com a letra A. Então, na semana que vem, a gente continua. Ah, e se tiver alguma expressão que você gostaria que a gente desjuridicasse aqui, por favor, deixe sua sugestão aqui nos comentários. E também, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal. E até a próxima! E até a próxima!